Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Apoio! 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 Ah, tá? É só que eu não estou! O que é que é a verdade? Oh, olha como é que é a verdade. Olha como é que é a verdade. O que é isso? 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 O que é isso?